Vivo, direto do plenário. Sentemos-nos. Declaro aberta a 34ª sessão ordinária 35ª sessão ordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal no corrente de ano. Peço ao senhor secretário que proceda à lista, à leitura da sessão, da ata da sessão anterior. Ata da 34ª sessão ordinária realizada em 14 de novembro de 2012, presente o senhor ministro Ayres Vitor, procurador-geral da República, doutor Roberto Monteiro Gurgel Santos. Pregoado a ação penal. Em continuidade, apregou-o a ação penal nº 470, cujos réus são do conhecimento de todos. Como relator, eu dou sequência à dosimetria das penas a que vínhamos procedendo. Começo pelo réu Breno Fischberg. Peço ao meu assistente que distribua cópia do meu voto e da tabela relativa a este réu. 38 e 122, parágrafo único. A defesa gostaria de formular uma questão de ordem em relação que afeta o julgamento não apenas de Breno Fischberg, mas do meu constituinte, Pedro Corrêa, de João Paulo Cunha, de João Cláudio Genu e de Anivaldo Quadrado. Pois não. Senhor presidente, todos esses réus foram condenados por um score João Paulo Cunha, de 6 a 5. Meu cliente e outros condenados, meu cliente no crime de formação de quadrilha, com uma votação de 6 a 4. Vossas Excelências deliberaram no sentido de que aquele ministro que votou pela absolvição não vota na dosimetria. E entre os votos pela condenação estava o voto do ministro Carlos Aires Brito, o que significa que haviam 6 votos que iriam votar pela dosimetria, mas com a aposentadoria do ministro Brito, hoje nós teríamos apenas 5 ministros aptos a votar pela dosimetria. Nos termos do artigo 53, caput, do regimento interno, no entanto, o quórum mínimo para deliberação é de 6 ministros. Esse entendimento já foi aplicado em outras ocasiões, chama atenção para o embargo de declaração no agravo regimental, no habeas corpus 88, 759, assim como o agravo regimental na reclamação 7811, relatoria da ministra Carmen Lúcia, de tal forma que a defesa parece que não existe quórum para deliberar a dosimetria de Pedro Correia, Breno Fischberg, em especial naqueles delitos cuja votação contou apenas com 6 votos e sendo um deles o voto do ministro Carlos Brito. Senhoras e senhores ministros, eu delibero no sentido de rejeição da questão de ordem, porque o quórum a que se refere o regimento é o quórum para deliberação. E esse quórum nós temos hoje, nós temos sete ministros. Aliás, sem a presença de seis, nem sequer poderíamos começar a sessão. Eu indefiro e indago se há alguma divergência. Não havendo, é claro, rejeitada a questão de ordem, e prossigo a dosimetria do Breno Fischberg. Inicio pelo crime de lavagem de dinheiro, item 6.1,2, D.2, artigo 1º, inciso 5º e 6º da Lei nº 9.613. Foram 11 operações de lavagem de dinheiro, a pena de 3 a 10 anos de reclusão. Não votam neste item os ministros Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Marco Aurélio. O crime de lavagem de dinheiro imputado ao réu Breno Fischberg, os crimes foram praticados reiteradas vezes, como eu disse, nove vezes, nas mesmas circunstâncias, o que atrai a incidência do artigo 71 do Código Penal. A culpabilidade de Bruno Fischberg é comum para a espécie. O réu não possui antecedentes criminais e eu não considero possível a exacerbação da pena-base com fundamento em sua personalidade ou na sua conduta social. Os motivos são negativos, pois o réu, juntamente com o seu sócio, Enivaldo Quadrado, em associação criminosa com acusados de partidos políticos e de agências de publicidade que vinham desviando recursos públicos, tinha, por fim, não apenas a lavagem de dinheiro, mas ainda fazer da prática criminosa uma importante atividade financeira da sua empresa, como deram conta os depoimentos de Marcos Valério e Carlos Alberto Qualia, constantes dos autos desta ação penal. As circunstâncias são graves em razão do fato de que o crime foi praticado ao longo de vários meses, com a utilização de um esquema criminoso extremamente sofisticado, no qual o réu Breno Fischberg se reuniu com os acusados Marcos Valério e Rogério Tolentino para viabilizar o recebimento de mais de R$ 6 milhões por sua empresa e ainda utilizou-se da cliente Natimar, cuja conta, junto à empresa Bônus Banval, era operada pelo hora apenado. Ademais, evidenciou-se que a Bônus Banval já mantinha relações prévias com o Partido Progressista, razão pela qual os seus serviços foram indicados a Marcos Valério, a Rogério Tolentino e a Delúbio Soares pelo representante deste partido, o PP, o senhor José Janene. Por fim, mas não menos relevante, o acusado Marcos Valério revelou que a Bônus Banval foi escolhida porque fazia a entrega de dinheiro em domicílio aos parlamentares. As consequências do delito também permitem a elevação da pena-base, tendo em vista que foram afetados bens jurídicos não apenas atinentes não apenas ao tipo penal envolvido, mas também a outros inseridos na esfera de previsibilidade do acusado, em especial a rigidez do sistema eleitoral e político-partidário brasileiro, em suma, o cerne da democracia representativa. Sem a fidelidade dos partidos aos interesses de seu eleitorado, frauda-se a soberania popular e o regime democrático, que, embora vigore por forças das leis e da Constituição da República, acaba perdendo efetividade quando esquemas de corrupção e lavagem de dinheiro são postos em prática, como aconteceu no presente caso. Também fazem parte das consequências os valores envolvidos na prática criminosa, que, por sua magnitude, produzem lesão ainda mais grave ao bem jurídico protegido pela Lei 9.613. Em razão do que acabo de dizer, senhores ministros, eu fixo a pena-base de Breno Fischberg em 3 anos e 6 meses. Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes nem causas de diminuição. Porém, incide a causa de aumento relativo à continuidade deletiva do artigo 71 do Código Penal. Tendo em vista que o crime de lavagem de dinheiro foi praticado 11 vezes, eu, utilizando aquela sugestão feita no início, pelo ministro Celso de Mello, naquela tabela, eu aumento a pena no máximo, no percentual máximo de dois terços, elevando-a, portanto, ao total de cinco anos e dez meses de reclusão e multa no total de 220 dias, multa, tendo em vista o preceito secundário do tipo penal do artigo 1º da Lei nº 9.613, de 1998, e atento ao disposto no artigo 60 do Código Penal. Cada dia, multa, fixo em 15 vezes o salário mínimo, ou melhor, vinha fixando em dez vezes, não. Dez vezes. portanto, e é esse total de cinco anos e dez meses e mais as penalidades acessórias estabelecidas pela Lei de Lavagem de Dinheiro, como a perda em favor da União dos Bens, Direitos e Valores, objeto do crime, e a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza, bem como de diretor, membro de conselho de administração ou de gerência das pessoas jurídicas referidas no artigo 1º. É como voto. Ministro Lewandowski. Eu não voto nesse caso, senhor presidente. Ah, você não vota. Ministra Rosa Feba. Senhor presidente, eu acompanho vossa excelência no que diz respeito à pena base e às penas acessórias, mas respeitosamente em se tratando de lavagem de dinheiro, eu não estou observando, em função daqueles critérios iniciais que eu contemplei, os dois terços, porque aqui são só 11 delitos, então eu me restringiria a um terço e de tal maneira que a pena total chega a quatro anos e oito meses, partindo da mesma pena base de três anos e seis meses de vossa excelência. Ministro, ministra Carmen. Presidente, também eu peço venha a vossa excelência porque aceito a pena base fixada por vossa excelência, mas nestes casos também tenho adotado o mesmo critério quanto à continuidade delitiva, a razão pela qual eu peço venha para acompanhar a divergência iniciada pela ministra Rosa Weber fixando em quatro anos e onze meses, portanto, a pena neste caso. Ministro Marmentes. Não voto. Ministro Gilmar não vota. Ministro Marco Aurélio também não vota. É? É o senhor Fico. Sim. Ministro Celso. Eu peço venha, senhor presidente, para acompanhar a vossa excelência, inclusive no que se refere aos efeitos extrapenais resultantes desta condenação criminal. Sim. Então nós temos... Quantos votos? Ministro Fux não está presente e ele vota. Ah, ele vota. Eu aguardo. É possível postergar a proclamação. Vamos postergar a proclamação até a chegada do ministro Fux com relação a este réu. O seguinte é o associado deste réu, é o senhor Enivaldo Quadrado. foi condenado por dois crimes, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Obrigado. Obrigado. Com relação à formação de quadrilha, inicialmente, artigo 288 do Código Penal, juntamente com os réus José Janene, Pedro Correia e João Cláudio Genu. Ficaram vencidos nesse caso também o ministro Lewandowski, o ministro Rosa Weber, o ministro Dias Toffoli e o ministro Carmen Lúcia. A culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, neste caso, também é elevada, uma vez que Enivaldo Quadrado, empregando a sua empresa Bônus Banval como fachada para a prática de delitos, auxiliou os réus do Partido Progressista a efetuarem o recebimento de recursos de origem criminosa enviados pelo Partido dos Trabalhadores através de Marcos Valério e Rogério Tolentino. O réu reuniu-se várias vezes com estes dois corréus do núcleo publicitário e ainda com o José Janene, João Cláudio Genu e o réu Delúbio Soares. O acusado não tem antecedentes criminais e não há dados que permitam agravar a pena com base na conduta social e na personalidade do condenado. O motivo do crime em última análise foi o objetivo de viabilizar o esquema criminoso de recebimento de propina pelos parlamentares indicados principalmente por Marcos Valério e Delúbio Soares, voltados não apenas ao enriquecimento criminoso do réu e de seus coautores, como também ao pagamento de despesas de campanha de corre-legionários do Partido Progressista, em cujas contas a bônus Banval providenciou o depósito dos recursos criminosos. As circunstâncias do crime também são desfavoráveis ao réu. Com efeito, Enivaldo Quadrado praticou, perdão, permaneceu reunido em quadrilha com os demais correus ao longo de vários meses por meio de reiterados crimes de lavagem de dinheiro, mantendo contatos diretos, principalmente, com José Janene e João Cláudio Genu pelo Partido Progressista. As consequências do delito mostram-se igualmente desfavoráveis, uma vez que, com o seu auxílio, a quadrilha alcançou um dos seus objetivos, que era a venda de apoio político ao Partido dos Trabalhadores, afetando, assim, vários bens jurídicos protegidos pelo ordenamento e colocando em risco o próprio regime democrático, a independência dos poderes e o sistema republicano, em flagrante contrariedade à Constituição Federal e às leis. Dada a natureza do crime, não há que se falar em comportamento da vítima. Assim, atento ao disposto nos artigos 59, 68 e 288 do Código Penal, eu fixo a pena base em dois anos e três meses de reclusão, à falta de quaisquer circunstâncias suscetíveis de atenuar ou de agravar ou de qualquer causa de diminuição ou de aumento, eu torno definitiva essa pena de dois anos e três meses. Como vota o ministro Gilmar. O que eu acompanho o seu silêncio? O ministro Marco Aurélio. O ministro Alves de Mello. O voto celeste, o senhor presidente. Também, também, neste caso, eu postergo para aguardar para poder acolher o voto do ministro do ministro Fux, que deverá chegar nos próximos minutos. Obrigado. Ah, não, perdão. É, sim. Falta o item seguinte, que é a lavagem. Obrigado, a queixa. A lavagem de dinheiro, pena de reclusão de três a dez anos, nesse caso, ficaram vencidos os ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. também se trata aqui de continuidade deletiva entre os crimes de lavagem. Eu, portanto, deixo de acolher o pedido formulado pelo Ministério Público Federal no sentido do reconhecimento da existência do concurso material. Eu entendo que, no caso, ocorreu continuidade deletiva na medida em que os fatos envolveram crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução, devem os crimes subsequentes ser considerados como continuação dos primeiros. A culpabilidade de Anivaldo Quadrado é exacerbada. O réu atuou de modo intenso no emprego dos mecanismos de lavagem de milhões de reais de origem criminosa, utilizando-se de sua empresa a bônus Banval como verdadeira máquina de lavagem de dinheiro, pela qual recebeu mais de 6 milhões de reais e, em sofisticação do mecanismo de lavagem oferecido pelo grupo criminoso, transferiu parte dos recursos de modo seguro para os parlamentares do Partido Progressista. O réu não possui antecedentes criminais, tampouco posso considerar a personalidade e a conduta social como fundamento para a exacerbação da pena. Os motivos são negativos, pois o réu, mediante a sua associação criminosa com acusados de partidos políticos e agências de publicidade que vinham desviando recursos públicos, tinha, por fim, não apenas a lavagem de dinheiro, mas também fazer da prática criminosa uma importante atividade da sua empresa, como declararam em depoimento os réus Marcos Valério e Carlos Alberto Qualia. As circunstâncias também são graves, uma vez que o crime foi praticado ao longo de vários meses, com a utilização de um esquema criminoso extremamente sofisticado, no qual Enivaldo Quadrados se utilizava de funcionários da sua agência, motoristas, por exemplo, que sacaram os recursos em espécie para efetuar entregas aos beneficiários e ainda da conta de um cliente. Se utilizou-se da conta de um cliente, a Natimar, sendo certo que a Bônus Bonval já mantinha relações prévias com o Partido Progressista, razão pela qual seus serviços foram indicados a Marcos Valério, Rogério Tolentino e Delúbio Soares pelos representantes dos interesses do PP, senhor José Janene. Como se extraiu dos autos, a Bônus Bonval foi escolhida porque fazia a entrega de dinheiro em domicílio, ao contrário dos outros mecanismos utilizados para esse fim de lavagem de dinheiro. As consequências do delito também permitem a elevação da pena, uma vez que foram afetados os bens jurídicos atinentes não apenas ao tipo penal envolvido, mas também outros bens jurídicos inseridos na esfera de previsibilidade do acusado, em especial a rigidez do sistema eleitoral e político partidário brasileiro, em suma, o cerne da democracia representativa. Também fazem parte das consequências os valores envolvidos na prática criminosa, que por sua magnitude produzem lesões ainda mais graves ao bem jurídico protegido pela lei de lavagem de dinheiro. Eu, em consequência disso, estou fixando a pena base em seis, três anos e seis meses de reclusão, como fiz em relação ao réu, ao corréu que atuava juntamente com este réu Enivaldo Quadrado. Incide a agravante prevista para o concurso de agentes, artigo 62, inciso terceiro do Código Penal, induzir ou trenhar a execução material do crime, pois o réu induziu os senhores Áureo Marcato, Luiz Carlos Mazano e Benone do Nascimento Moura a executar algumas das ações criminosas por meio de determinações diretas para que buscassem elevadas quantias em espécie na agência do Banco Rural em São Paulo, de modo a repassá-los aos destinatários finais. Por tal razão, eu aumento a pena de Enivaldo Quadrado na fração de um sexto, totalizando quatro anos e um mês. Também se aplica a causa de aumento relativa à continuidade deletiva, tendo em vista o fato de que o crime de lavagem foi praticado onze vezes, eu aumento em dois terços com base no critério já adotado pela maioria deste plenário, o que totaliza seis anos e nove meses e vinte dias de reclusão mais duzentos e sessenta dias multa, tendo em vista a combinação legal do artigo primeiro da lei nove mil seiscentos e treze e atento ao disposto no artigo sessenta do Código Penal. Cada dia multa terá o valor de dez vezes o salário mínimo, como eu vinha fixando anteriormente. Aplico também as penalidades acessórias que é a perda em favor da união dos bens, direitos e valores objeto do crime, bem como do produto ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito ou ferido pelo condenado. E, em segundo lugar, a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza de membro de conselho de administração ou de gerência das pessoas indicadas no artigo nono da lei. É como voto. Como vota o ministro Luiz Fux. Revisou, vota? Voto. Então, perdão, ministro Lewandowski. Senhor presidente, a minha... Não, eu tenho aqui que, vossa silência, não voto. Não, voto, voto sim. Só eu não voto. Eu estou tratando aqui do Enivaldo Quadrado. Isso, Enivaldo Quadrado, são 11... Só o ministro Marco Aurélio aqui. Então, só o ministro Marco Aurélio. Não enganos ainda mais. Uma escolha de lavagem. Então, senhor presidente, a minha individualização é a seguinte para o delito de lavagem de dinheiro previsto no artigo 1º da Lei nº 9.613, de 1998, que impõe uma pena mínima de três anos e uma máxima de dez, mais multa. Eu digo que o réu não registra antecedentes criminais para efeito de fixação da pena-base acima do mínimo legal. Assento também que não existem elementos nos autos que permitam avaliar a conduta social e a personalidade do acusado. As circunstâncias, os motivos, as consequências dos crimes e a culpabilidade do réu não revelam, ao meu ver, nenhuma excepcionalidade a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Parece que o dolo é comum à espécie. Então, digo que a pena-base, portanto, fica estabelecida no mínimo, ou seja, em três anos de reclusão mais dez dias multa. Ausentes, atenuantes e agravantes, inexistentes também quaisquer causas de diminuição, continua a pena neste patamar. Entretanto, verifico, tal como V. Exª, Sr. Relator, que se encontra presente a causa genérica de aumento da pena prevista no capo do artigo 71 do Código Penal, ou seja, a continuidade delitiva, tendo em conta as 11 operações de lavagem. Então, em razão disso, segundo o critério que tem adotado, eu exaspero a sanção em um sexto para levá-la ao patamar definitivo de três anos e seis meses de reclusão mais 11 dias multa em regime inicial fechado. Fixo dia multa em dez salários mínimos em atenção às condições econômicas do réu. Já estou, Sr. Presidente, reformulando o cálculo da pena pecuniária para, de certa maneira, aproximá-la do critério utilizado pelo plenário. Estou elaborando uma regra de três entre o máximo e o mínimo da pena pecuniária, tendo em conta a proporção estabelecida na sanção corporal. Em breve, trarei a cogitação dos eminentes pares. Mas, por ora, estou fixando a pena em 11 dias multa e o valor unitário em dez salários mínimos. Eu, tal como o relator, determino a perda dos valores objeto do crime, conforme previsão do artigo 7º, inciso 1º da Lei nº 9.613, 98, e também, da mesma forma como o relator, acolho a incidência imediata dos demais efeitos da pena aplicada em razão do crime de lavagem de dinheiro. como voto. Ministro, ministro da Rosa. Três anos e seis meses. se o eminente revisor deu três anos e seis meses. Pois é, presidente, a minha pena vai a quatro anos e oito meses, observando os mesmos critérios utilizados para o governo Fischer e aí teria um fichberg. Parece que está mais próxima da do eminente revisora, a minha, quatro anos e oito meses. Então, se tiver... não utiliza a agravante do artigo 62, três. A minha também fica em quatro anos e oito meses. Quatro anos e oito meses. O ministro Levan Dossi fica em quanto? Três e seis. Três e seis. Ministro Fux. Senhor presidente, eu já me encontro em condições de votar o primeiro item e o segundo item. Como no primeiro item eu concluí pela integração do Real no crime de quadrilha e vossas excelências já votaram, eu verifico que vossa excelência acrescentou apenas três meses nessa... dois anos e três meses nessa penação. E em razão exatamente de integrar a quadrilha, eu observo que na lavagem de dinheiro a reclusão é de três a dez anos e vossa excelência aumenta a pena mínima apenas em seis meses e obedece no critério da continuidade delitiva o critério fixado pelo plenário dos dois terços e também aplica a agravante do artigo 62, inciso terceiro, exacerbando a pena de três anos e seis meses e mais um sexto. Então, em ambos os casos, senhor presidente, eu estou... a minha pena se aproxima mais da pena fixada por vossa excelência de sorte que eu o acompanho no delito de formação de quadrilha e na lavagem de dinheiro. do capítulo e na lavagem de março. Cheguei a quatro anos e oito meses após ministras Rosa e ministra Carmen Lúcia, que fica mais próximo do voto do revisor. Mas tenho nas multas acompanhado vossa excelência. A minha única preocupação aqui em relação à multa é que, pelo menos pela tabela que eu tenho, em relação às lavagens de dinheiro do capítulo quatro, a Corré Cátia Rabelo teve em relação ao tipo lavagem de dinheiro uma aplicação de 166 dias multa. E aqui ele estaria tendo 260 dias multa, talvez em razão desse artigo 62.3 que vossa excelência aplica a este Corré mas que não aplicaram em relação a Cátia Rabelo. Penso que é em razão desse aumento. Mas como eu não aplico... Essa é bem específica a esse réu porque ficou exaustivamente demonstrado que ele incitou os seus empregados a praticar o crime de lavagem. É aquele que mandava... E aí vossa excelência aplicou a gravante do 62.3 Mas eu na minha dosimetria eu não aplico então eu vou ficar com a multa da... A mesma que eu votei no caso da Cátia Rabelo. 166 dias multa no valor de 15 salários mínimos. Ministra, Carlos. Presidente, como eu antecipei de alguma forma eu também cheguei a uma... Um total na pena de 4 anos e 8 meses o que aproxima do total que tinha sido acolhido pelo ministro revisor e na dinâmica que estamos adotando eu portanto peço bem a vossa excelência para acompanhá-lo bem como no que se refere tanto à multa quanto aos demais efeitos desta condenação. Ministro Gilmar Mendes. Com vossa excelência, presidente. Ministro Marco Marco não volta. Não pode. Peço bem do senhor presidente para acompanhar a vossa excelência. Bem, nós temos no caso do Breno Fischper nós temos acompanhar o relator ministro Fux quatro votos com vossa excelência e tivemos quatro quem não vota? Ministro Marco ficou pendente o Breno não votava o ministro Evandós Cristófilo e o ministro Gilmar Mendes e Marco Aurélio isso quatro então foram quatro votos a dois né dois ou três porque são quatro não votam então são exatamente as minícias Rosa e Carmen quatro quatro meses ministro Celso Mello e ministro Fux três a dois não é? Três a dois Denivaldo agora o que está pendente é um voto meu em Breno Fisberg que eu também acompanho está empatado ah está empatado eu acho que está empatado vossa excelência desempata eu acompanho o relator então vossa excelência acompanha o relator é isso? então no caso do Breno é ficou cinco três a dois três a dois mas o total que prevaleceu cinco anos e dez meses e mais 220 dias multa só esse né ele só ele só tinha este crime Breno com relação ao Enivaldo a pena três anos três anos não quatro anos e um mês três anos e meio na quadrilha eu dei visto assim eu aumentei de dois eu fixei em três anos e um seis três anos e seis meses a pena base mais a agravante do 62 três que elevou a quatro anos e um mês e mais os dois textos relativos a continuidade de delitiva porque foram onze operações de um total de seis anos e nove meses e vinte dias seis anos nove meses e vinte dias em relação a esse crime de lavagem de dinheiro com relação ao de quadrilha já já proclamei dois anos e três meses passo a examinar agora a situação do réu João Cláudio Genu João Cláudio Genu inicialmente por formação de quadrilha estão ficaram vencidos os ministros Ricardo Lewandowski Rosa Weber Dias Torfoli e Carmen Lúcia também aqui a culpabilidade elevada uma vez que João Cláudio Genu atuou intensamente na colaboração com os correus parlamentares para o recebimento de vantagem indevida do partido dos trabalhadores o acusado dirigiu-se várias vezes pessoalmente a agências bancárias e até mesmo a quartos de hotel onde efetuou o recebimento de milhares de reais em espécie além disso juntamente com o correu José Janene João Cláudio Genu dirigiu-se algumas vezes à sede da empresa Bônus Banval que se encarregou do repasse de parcela do dinheiro sempre acompanhando o acusado José Janene João Cláudio Genu teve comportamento mais grave do que o mínimo exigido pelo tipo penal em análise ele não tem antecedentes criminais são neutras a conduta social e a personalidade o motivo foi em última análise contribuir com o esquema criminoso de pagamento de propina ao longo dos anos de 2003 e 2004 bem como para a lavagem de dinheiro propiciando assim a formação de uma coligação criminosa voltada à subjugação do poder legislativo na qual fizeram parte os principais parlamentares do partido progressista legenda na qual João Cláudio Genu exercia a função de assessor dos parlamentares por ele diretamente auxiliados neste intento as circunstâncias também são desfavoráveis ao réu por ter aderido aos propósitos dos correus José Janene Pedro Correia e Pedro Henry e por ter permanecido associado em quadrilha por vários meses consecutivos movimentando milhões de reais à margem do sistema bancário e do sistema legal as consequências do delito também se mostram igualmente desfavoráveis uma vez que como a quadrilha alcançou um dos seus objetivos que era a venda de apoio político João Cláudio Genu deu a sua contribuição para que vários bens jurídicos protegidos pelo ordenamento fossem atingidos e assim colocando em risco o próprio regime democrático a independência dos poderes e o sistema republicano em flagrante contrariedade à constituição sem a colaboração colaboração direta e intensa de João Cláudio Genu os parlamentares do PP teriam mais dificuldades em transformar o seu partido em legenda alugada pelo PT nada há de se dizer sobre o comportamento da vítima assim atento aos dispositivos dos artigos 59, 68 e 288 do código penal eu fixo a pena à base em dois anos e três meses considerando a circunstância atenuante estabelecida no artigo 65 do 65 inciso terceiro letra C do código penal ter o agente cometido o crime em cumprimento de ordem de autoridade superior eu atenuo a pena na fração de um sexto para um ano e dez meses e quinze dias de reclusão tendo em vista o fato de que João Cláudio Genu na qualidade de assessor parlamentar do partido progressista ter atuado sob as ordens ainda que ilegais dos demais integrantes do partido especialmente de Pedro Correia e de José Janelli a falta de outras circunstâncias bem como de causas de diminuição ou de aumento eu torno definitiva a pena de um ano e oito meses de reclusão o que leva a que me leva a decretação da prescrição da pena de João Cláudio Genu em razão do fato de que a denúncia foi recebida em 2007 portanto já já escoaram cinco anos desde o recebimento da denúncia é como voto como vota ministro Fux acompanho a vossa excelência ministro Gilmar eu estou divergindo eu não faço a redução estou fixando em dois anos e dois e dois anos e três meses ministro senhor presidente tenho sérias dúvidas presidente quanto a incidência da atenuante em primeiro lugar por estarmos apreciando a prática de um crime formal muito embora o texto do código penal não distinga a espécie de crime nós estamos a versar o crime de quadrilha e considerado esse crime em si que é associação tenho sérias dúvidas quanto a possibilidade de ser cometido anticoação a que se pode resistir e no caso nós estamos a aversar situação jurídica de pessoa altamente esclarecida situação jurídica de uma pessoa que detinha um cargo de confiança e que portanto poderia realmente ter deixado de integrar a associação eu peço vênia a vossa excelência para não observar o disposto no artigo 65 3 c do código penal é como voto admitindo portanto a fixação da pena base ante as circunstâncias judiciais em dois anos e três meses e afastando a atenuante senhor presidente também peço vênia vossa excelência para dissentir quanto a incidência no caso da circunstância atenuante genérica a que alude o artigo 65 inciso 3 do código penal e eu faço senhor presidente tendo em vista os próprios fundamentos que vossa excelência expôs em seu voto e destaque em particular um fragmento que me parece extremamente importante tendo em vista a participação relevantíssima deste réu no itinerário criminoso diz vossa excelência depois de destacar que as circunstâncias do crime são desfavoráveis a esse réu que de fato verbes palavras textuais de vossa excelência sem a colaboração direta e intensa do réu João Cláudio Genu os parlamentares do PP teriam mais dificuldade em transformar seu partido em legenda alugada pelo partido dos trabalhadores a mim me parece que o comportamento de Genu não se ajusta àquela situação abstratamente prevista no código penal que permite o reconhecimento que me parece inocorrer inviável na espécie de circunstância atenuante genérica tal como aqui observado pelos eminentes ministros Gilmar Mendes e Marco Aurélio no tocante a ele ainda podemos cogitar da incidência do 29 a participação de menor importância na gradação da pena agora quanto a esse crime que é o crime de quadrilha não caberia nem cogitar a meu ver de início ao meu raciocínio não caberia nem cogitar da atenuante mas de qualquer maneira quer analisar a questão sobre a perspectiva que vossa excelência expõe quer sobre o ângulo que o próprio eminente relator destaque em seu voto a mim me parece que na verdade não há como reconhecer possível neste caso em relação a genu a incidência da circunstância atenuante genérica por isso senhor presidente pedindo vênia eu depois de concorrer com vossa excelência na fixação da pena base em dois anos e três meses de reclusão eu a torno definitiva em face da ausência de outras circunstâncias quer atenuantes quer agravantes quer em face da ausência de causas também de diminuição e de aumento e torno definitiva a pena em dois anos e três meses de reclusão e em consequência deixo de reconhecer consumada a prescrição da pretensão punitiva do estado neste caso senhor presidente apenas pela ordem para justificar exatamente essa atenuante aplicável na hipótese nos debates da fase de cognição houve uma severa dissidência sobre ter feito parte da quadrilha ou não o referido imputado tanto que ficaram vencidos os ministros de casa de vanduola rosa vebe de estofre carmen lúcia eu me recordo bem que nessa fase houve uma uma controvérsia sobre não pertencendo ele a nenhuma agremiação partidária sobre se ele efetivamente faria parte da quadrilha mas mesmo assim pela teoria do domínio funcional do fato e a lei não distingue quadrilha crime também ele foi enquadrado nessa figura penal mas não chegou ao extremo de se tornar a sua participação fruto de uma coação moral irresistível mas de qualquer maneira ele tinha ciências que integrava a quadrilha mas coadjuvou essa sua participação sem dúvida alguma o cumprimento de ordem de autoridade superior só que no meu modo de ver há justez na posição de vossa excelência eu proclamo para contribuir para o debate se é que posso no voto subsequente que terei eu estou aplicando justamente o artigo 29 parágrafo primeiro que permite a redução da pena se a participação for de menor importância então a pena poderá ser diminuída de um sexto a um terço eu tal como vossa excelência senhor relator eu entendi não estou me referindo ao crime de quadrilha estou num outro crime eu é outro crime portanto não tenho divergência com o eminente ministro Marco Aurélio e como pouquíssimas vezes tenho aliás e o que eu quero dizer então senhor presidente é que eu considerei realmente que se tratava de um mero assessor parlamentar uma posição claramente secundária nos autos e portanto no caso que julgarei em seguida ou que aplicarei a dosimetria exatamente a da corrupção ativa passiva perdão eu estou então aplicando esta minorante só essa observação eu agradeço a vossa excelência então quer dizer nesse caso então há três votos do voto ministro Gilmar fixada portanto a pena de dois anos e três meses para o crime de formação de quadrilha cometido pelo real João Cláudio Genu passo ao exame do crime de corrupção passiva item 6.1 vírgula c.2 artigo 317 do código penal a reclusão nesse caso é de 2 a 12 anos ficou vencido o ministro Dias Tófoli a culpabilidade é elevada pois trata-se de recebimento de quase 3 milhões de reais a título de vantagem indevida oferecida pelo esquema criminoso de cooptação do poder legislativo implementado pelo partido que controlava o governo federal o dinheiro foi recebido ao longo dos anos de 2003 e 2004 pessoalmente por João Cláudio Genu que ia ao encontro de Simone Vasconcelos ou diretamente a agência do banco rural para efetuar o recebimento e também através da empresa Bônus Banval onde João Cláudio Genu se reuniu juntamente com José Janene com os sócios Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg que transferiram os recursos recebidos de Marcos Valério e Rogério Tolentino para o pagamento dos parlamentares do partido progressista O real João Cláudio Genu contribuiu de modo direto e frequente com os correus que detinham o poder sobre a legenda a época do crime para comercializar o apoio político ao partido dos trabalhadores nas votações de interesse do governo federal na Câmara dos Deputados O acusado não apresenta antecedentes criminais e não há dados que permitam aumentar a pena com base na conduta social ou na conduta social ou na personalidade Os motivos que conduziram a prática dos crimes de corrupção passiva são extremamente graves como demonstrado como demonstrado ao longo deste voto pois o acusado contribuiu para a mercantilização do mandato parlamentar dos seus correus mediante práticas antirrepublicanas recebimento de 3 milhões de reais em espécie que se direcionaram a transformar o partido progressista em uma legenda de aluguel o que viola abertamente os mais caros e importantes princípios sobre os quais se apoia o edifício republicano nacional as circunstâncias dos crimes também são desfavoráveis ao réu pois este acusado na condição de assessor parlamentar e do partido empregou a sua função cotidianamente ao longo de dois anos para atender aos interesses criminosos dos réus por ele auxiliados com efeito o réu recebeu pessoalmente quantias milionárias em espécie para os réus Pedro Correia Pedro Henrique e José Janene já falecido acompanhando constantemente este último José Janene nas viagens e reuniões mantidas com outros correus como Marcos Valério Rogério Tolentino e Anivaldo Quadrados portanto as circunstâncias são mais graves do que as comuns do tipo genérico de corrupção passiva e também conduzem a elevação da pena base as consequências dos crimes igualmente se mostram extremamente desfavoráveis uma vez que a intermediação da propina recebida pelos parlamentares auxiliados por João Cláudio Genu não configura um crime de corrupção passiva de consequências mínimas mas sim um delito cujos efeitos extrapolam o tipo penal pois dele decorrem lesões que atingem bens jurídicos outros que não apenas a administração pública tal como prevista no código mas igualmente o regime democrático o pluripartidarismo a separação e a independência entre os poderes todos inseridos na esfera de previsibilidade do acusado com efeito a corrupção de um parlamentar para garantir o seu voto e de seus correligionários tem por consequência gravíssima a lesão à democracia que é caracterizada exatamente pelo diálogo e convívio entre opiniões e visões divergentes expressas pelos parlamentares eleitos pelo povo foi essa prática dialética e a confiança nela depositada pelos eleitores que lhe lhe otorgaram o mandato eletivo que o réu ajudou a tentar suprimir em troca de contribuição pecuniária conforme ficou decidido pelo plenário em relação aos delitos imputados no capítulo 6 da denúncia aplica-se a pena estabelecida pela lei número 10.763 de 12 de novembro de 2003 com efeito por ser um crime de corrupção passiva lógica e cronologicamente posterior ao delito de corrupção ativa a incidência penal é a mesma dos casos anteriormente julgados por tudo que foi dito e atento ao disposto nos artigos 59, 68 e no artigo 317 do código penal eu fixo a pena base em 3 anos de reclusão em 2 pena mínima 2 anos eu estou fixando em 3 anos a pena base incide da meu ver e aqui eu devo ficar vencido mais uma vez essa atenuante do artigo 65 inciso 3 o C cumprimento de ordem de autoridade superior razão pela qual eu reduzo a pena na fração de um sexto totalizando 2 anos e 6 meses de reclusão ausentes outras circunstâncias atenuantes ou agravantes bem como outras causas de diminuição ou de aumento eu torno definitiva a pena em 2 anos e 6 meses de reclusão e multa no total de 100 dias considerada a pena privativa de liberdade aplicada e tendo em conta ainda o disposto no artigo 317 no artigo 60 do código penal quanto aos critérios especiais da pena de multa portanto a pena final para esse crime de corrupção passiva no meu voto é 2 anos e 6 meses como voto o ministro revisor senhor presidente a minha individualização e dosagem da pena de João Cláudio de Carvalho Genu relativamente ao delito de corrupção passiva é a seguinte há prova nos autos de que o réu recebeu valores em 17 do 9 de 2003 folhas 222 a 225 do apenso 5 e portanto anteriormente a lei 10.763 de 12 de 11 de 2003 cuja redação elevou as penas do artigo 317 do código penal de 1 a 8 anos de reclusão para 2 a 12 anos e mais multa o caso a meu ver é de aplicação da redação originária do artigo 317 do código penal cuja pena culminada era de 1 a 8 anos de reclusão mais multa isso porque tratando-se de corrupção passiva de crime formal nas palavras de César Roberto Pitancur esse crime entre aspas consuma-se instantaneamente isto é com a simples aceitação da vantagem devida recebimento desta ou com aceitação de mera promessa daquela eu me refiro ao código penal comentado na sexta edição da Saraiva em 2010 deste criminalista por essa razão o delito em questão segundo penso consumou-se com o primeiro recebimento ocorrido em 17 de 9 de 2003 tratando-se os demais valores percebidos de mero exaurimento da conduta pois a corrupção passiva é segundo Rogério Greco entre aspas um tipo misto alternativo no qual a prática de mais de uma conduta deverá importar em infração penal única isso está também na obra deste penalista intitulada código penal comentário segunda edição editora ímpetos 2009 folhas tais por essas razões consumado crime antes da vigência da lei 10.763 de 2003 devem ser aplicadas as penas previstas na redação primitiva do artigo 317 do código penal então em seguida eu digo que o réu não registra antecedentes criminais também não existem elementos dos autos para avaliar a conduta social e a personalidade do acusado mas as circunstâncias os motivos as consequências do crime e a sua culpabilidade a meu ver permitem que se aumente um pouco a pena mínima porquanto a conduta do réu revelou que este não se esquivou de participar de um esquema de recebimento de valores estabelecido por seus superiores hierárquicos na gremiação política dos quais estes faziam parte para praticar crime contra a administração pública ademais tem o que o réu utilizou-se do mesmo modo operando por diversas vezes o que leva a crer que faria disto um meio para enriquecimento de terceiros às custas da res pública não há provas que tenha se apropriado diretamente do dinheiro mas terceiros se apropriaram sim sem dúvida por essas razões estabeleço a pena base em seis meses acima do mínimo legal ou seja um ano e seis meses de reclusão mais 15 dias multa tendo em conta sobretudo esta reiteração essa reiteração demonstra que de certa maneira o réu não podia ignorar que estava fazendo algo no mínimo fora do comum para não dizer ilícito passando a segunda fase da individualização da pena a ponto que não incidem agravantes nem atenuantes de modo que mantenham a pena provisória em um ano e seis meses de reclusão mais 15 dias multa no fim na terceira fase da dosmetria inexistente qualquer causa de aumento mas presente a causa genérica de diminuição da pena prevista no artigo 29 parágrafo primeiro do código penal reduzo a pena em um sexto para fixá-la definitivamente em um ano e três meses de reclusão mais 13 dias multa que portanto considero definitivas para este crime que é o de corrupção passiva fixo dia multa em cinco salários mínimos o valor unitário tendo em conta as condições econômicas do réu que diferem das dos demais trata-se de um mero assessor parlamentar como disse anteriormente que a meu ver simplesmente cumpria ordens e ocupava um cargo demissível ad nutum é como voto senhor presidente isso você parte portanto e aplica a norma anterior alteração enquanto o ministro relator aplicou já a norma alterada qual que é a razão que aqui a razão é que foram várias operações ele recebeu valores em vários momentos de 2003 e 2004 então a vossa excelência aplica o entendimento supremo inclusive eu aplico direto a a súmula exatamente eu quero entender mais porque que o ministro revisou entender um dado de ordem temporal que me parece extremamente relevante é claro que a lei 10.763 de 12 de novembro de 2003 introduziu uma alteração no preceito secundário no preceito sancionador do artigo 317 do código penal e elevou a pena mínima de 1 para 2 anos e a máxima para 10 portanto 2 a 10 publicada a lei ela entrou em vigor e ganhou plena eficácia no dia 13 de novembro de 2003 mas como houve essa circunstância que a luta eminente relatou de que esse momento no tempo foi superado por outras práticas típicas então passa considerado até o que estabelece a formulação simular do supremo do supremo 711 então passa a incidir Alex Gravior sem que isso caracterize como esta corte já decidiu em diversos precedentes e nos precedentes que geraram a formulação simular não há ofensa a garantia da irretroatividade uma vossa seleção me permite ser prevalecente esse ponto de vista nós teríamos que concluir pela existência de vários crimes inclusive um crime posterior a alteração da redação primitiva do preceito e nem mesmo o relator cogita dessa não menciona a prática de fato de 2004 não tanto ele não considera essas práticas e considera crime único que ele não aciona o 71 do código penal porque ele recebeu em 2003 em 17 do 9 eu estou entendendo que houve continuidade não houve crime único a consumação imediata tal como já entendemos anteriormente nesse plenário porque não estamos aplicando 71 claro bom sobre esse aspecto reconheça sucessivas práticas delitosas então parece-me que o eminente o revisor tem razão uma vez que quando da fase de conhecimento e de julgamento desta acusação não se reconheceu a existência de qualquer anexo de continuidade delitiva em face precisamente da ausência de pluralidade de ações delituosas sendo assim e havendo exaurindo-se exaurindo-se os efeitos do comportamento típico em setembro de 2003 portanto em momento que precedeu o agravamento desta cominação penal então sob esse aspecto realmente seria aplicável o 317 da redação anterior por isso até que eu perguntei porque isso muda a situação e muda obviamente a dose quando o eminente relator fez menção a 2004 isso que realmente causou essa dúvida precisamente porque se tivesse ocorrido em 2004 é claro haveria plena incidência da lei da norma penal mais gravosa mas não tendo isso ocorrido realmente a mim me parece que deve incidir a norma penal mais benéfica que é a norma penal anterior e pelo fato de que o comportamento ocorreu sobre o domínio temporal sobre a vigência dessa desse preceito sancionador mais benigno benigno e vossa excelência então a pena de vossa excelência leva a prescrição ministro da mandosa eu levaria em tese a prescrição mas como eu estou declarando essa prescrição apenas ao final porque pode haver concurso material então eu não estou como estou deixando de participar de algumas dosimetrias eu estou me furtando mas mesmo que haja concurso material a prescrição é calculada delito a delito mas eu tive essa sistemática mas também não me oporia a dizer que como eu fixei a pena em eu mantenho a minha posição um ano e três meses ela estaria prescrita sim porque a prescrição já ocorreu em agosto de 2011 para rememorar vossa excelência estabelece a pena base em um ano e seis meses aumento de seis meses e depois diminuo em um sexto tendo em conta a atenuante do artigo 29 parágrafo 1º do código penal porque entendi que ele era apenas um assessor parlamentar que cumpria ordens e reiteradamente praticou isto este comportamento ilícito mas era um cumpridor de ordem e ocupava um cargo demissível adinuto então esta foi a dosimetria então eu aumentei em seis meses chegando a um ano e seis meses de reclusão mais 15 dias multa depois neste patamar mantenho como não vi nenhuma causa de aumento mas presente a causa genérica de diminuição do artigo 29 parágrafo 1º eu reduzi em um sexto para fixá-la em um ano e três meses de reclusão a minha redução foi a mínima possível prevista nesse dispositivo um ano e três meses de reclusão mais 13 dias multa como disse eu reverei a pena pecuriária ao final alguém alguém chegou a pena divergente adotando o mesmo critério do ministro selff senhor presidente eu eu peço vênia para enfim quanto a a a o preceito sancionador acompanhar o voto do eminente ministro revisor mas e acompanhando sua excelência eu defino a pena base em torno de um ano e seis meses agora eu não não faço incidir a a causa atenuante circunstância atenuante genérica a que alude o artigo 65 inciso terceiro a linha c considerando senhor presidente tal como o fiz em relação ao voto anterior os próprios fundamentos que vossa excelência aponta no em seu voto ao demonstrar que foi extremamente expressivo o relevo causal do comportamento deste réu vossa excelência destaca alguns aspectos que me parecem realmente importantes e que a meu juízo com toda a vênia tornaria inaplicável essa circunstância atenuante genérica por isso eu torno a pena definitiva ante a ausência de outras circunstâncias quer agravantes quer atenuantes quer de causas de aumento quer de causas de diminuição torna a pena definitiva então em um ano e seis meses agora um ano e seis meses a mim me parece que se consuma a prescrição considerado que dispõe o artigo 109 109 inciso inciso quinto do 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 incidir a circunstância atenuante e portanto eu fixo em um ano e exatamente vou colher os votos dos demais membros da corte ministra rosa verba senhor presidente eu acompanho mas acompanho vossa excelência com relação ao artigo 65 3 se eu faço vossa me acompanha na fixação na consideração da lei mais grave ou não 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 aí eu vou para mais benéfica sim e qual a pena a minha pena final é um ano e três meses um ano e três três meses é acompanhando o eminente revisor fixando a base em um ano e seis meses diminuindo em um sexto só que o eminente revisor diminui pela observância do artigo 29 e um e eu não aí eu acompanho vossa excelência pedindo vênia as compreensões contrárias pelo 65 3 vossa excelência acompanha o ministro celso não eu não aplico a excelência rosa também não aplica o 29 para mas aplica o 65 3 que o ministro celso não aplica no fim é que é um sexto igual então o resultado final é o mesmo por caminhos diversos é um ano e três meses é a pena fixada pelo revisor ministro fux senhor presidente conforme de hábito quando as circunstâncias judiciais são negativas eu acresço um ano a pena base então pela redação anterior o delito era punível de um a oito anos então eu fixei a pena base em dois anos e diminui de um sexto o que resulta em um ano e oito e oito meses a pena definitiva a pena definitiva ministro toff eu não voto ah vossa senhora não vota ministra carme de alguma forma antecipei eu vou pedir venda nesse caso a vossa excelência para acompanhar o ministro revisor considerando exatamente que eu tomo a aplicação aqui da norma que antecedia a modificação e portanto ao final eu tenho um ano e três meses de reclusão acompanhando o revisor portanto ministro Gilmar eu vou acompanhar o revisor quanto a fixação da pena base mas não reconheço o atenuante acompanho nesse ponto o ministro Celso voto presidente acompanhando o revisor quanto a pena base e não fazendo relativamente a incidência do 29 e também concluo pela prescrição e a prescrição linear e alcançando a teor do código penal a pena de multa e também as penas acessórias aqui não há nem pena acessória né mas há de multa né já já proclamou a prescrição então eu proclamo o resultado eu também proclamo a prescrição porque tendo em vista o que dispõe o artigo 119 do código penal o cálculo prescricional é efetuado de acordo com cada cada pena e não influindo aí a soma das penas por efeito do cúmulo material senhor presidente eu também não me oponho a proclamar a prescrição desde logo é que eu tive a sistemática de aguardar o final mas se o plenário estiver de acordo já liquidamos esse item também estão todos de acordo não tendo a pena a pena fixada atingido o patamar de dois anos que é é eu tenho a questão de que aqui deve ter prevalecido o voto do eminente ministro talvez do eminente revisou o ministro Gilmar e eu ficamos parcialmente vencidos pois tornamos definitiva a pena em um ano e seis eu também o relator eu também fiquei vencido porque a minha eu fixei um ano e oito sim parcialmente vencido é um ano e seis eu também voto nesse sentido ah também também e não três não não observo não observo há um 29 então há três votos definidos impondo a pena de um ano e seis meses e reconhecendo extinta a punibilidade neste caso por efeito da consumação da prescrição penal dois votos o revisor um ano e três meses ministro Cárdenas um ano e três meses e ministro Cárdenas Rosa também então ministro Fux um ano e oito meses e vossa excelência dois anos e seis nós não entendemos mitigada a participação dele por ter sido apenas um apanhador do numerário né então 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 nós temos deixa eu me ver uma coisa não é os dois nós temos que um dois três não acho que fica em todo aquele critério que eu me referia certo a feita para nós chegarmos a minha pena tem que passar pela pena fixada pelo ministro Celso e que foi fixada pelo ministro Marco Aurélio e pelo ministro Gilmar então quer dizer muito embora eu esteja dois meses acima do patamar quanto a um ano e seis meses já se forma aqui um quórum de quatro sim um ano e seis um ano e seis seis meses tendo prevalecido a pena de um ano e seis meses seis meses foi declarada a prescrição vencidos parcialmente o relator e o relator o revisor em menor extensão a ministra Rosa e o ministro Marco Aurélio não o Marco Aurélio nos acompanha o ministro Marco Aurélio acompanha então o ministro Rosa e o e a ministra Carmen e a ministra Carmen passo ao exame do crime de lavagem de dinheiro pena de 3 a 10 anos e multa trata-se do item 6.1 vírgula 6.3 lei 9.613 vencidos os ministros Ricardo Lewandowski Rosa Weber Dias Toffoli e Marco Aurélio aqui nós temos a continuidade delitiva o que não era o caso do item anterior eu estou os crimes de lavagem de dinheiro imputados a João Cláudio Genu foram praticados reiteradas vezes nas mesmas circunstâncias o que atrai a incidência do artigo 71 do código penal por essa razão eu estou indeferindo a postulação da acusação no sentido do reconhecimento do concurso material de delitos eu entendo que aplica portanto aplica-se portanto o artigo 71 do código penal a culpabilidade é levada pois João Cláudio Genu atuou reiteradamente no emprego dos mecanismos de lavagem de milhões de reais de origem criminosa pagos pelo partido dos trabalhadores através da estrutura empresarial oferecida por Marcos Valério o acusado ainda auxiliou os réus a se valerem da empresa bônus Banval para receber milhões de reais em proveito do seu partido numa espécie de diversificação dos mecanismos de lavagem de dinheiro empregados pelo grupo criminoso João Cláudio Genu não possui antecedentes criminais além disso não há dados que permitam elevar a pena com fundamento em sua personalidade ou na sua conduta social os motivos são reprováveis porque João Cláudio Genu pretendeu propiciar uma estrutura permanente de recebimento de dinheiro ilícito pelo parlamentar federal assim o crime de lavagem é alcançado pelos mesmos motivos reprováveis que envolveram um dos delitos antecedentes ou seja a corrupção passiva as circunstâncias são graves tendo em vista que o crime foi praticado com a utilização de um esquema criminoso extremamente sofisticado especialmente através da atuação da corretora bônus Banval e esse esquema perdurou por vários meses as consequências do delito também permitem a elevação da pena base tendo em vista que foram afetados bens jurídicos atinentes não apenas ao tipo penal envolvido mas também a outros inseridos na esfera de previsibilidade do acusado em especial a rigidez do sistema eleitoral brasileiro e do sistema político partidário nacional não se podem desprezar também os valores envolvidos na prática criminosa que eram significativos ante o exposto eu estou fixando a pena a pena base em 3 anos e 6 meses de reclusão mais uma vez eu entendo como incidente no caso a apenuante do artigo 65 inciso 3 letra C do código penal que é o cumprimento a ordem superior razão pela qual eu reduzo a pena para o mínimo legal de 3 anos de reclusão não há outras circunstâncias acravantes e também não há causas de diminuição incide a causa de aumento da continuidade delitiva o réu colaborou intensamente com os parlamentares do PP para a prática de 15 operações de lavagem de dinheiro agindo tanto na intermediação do recebimento do dinheiro em espécie junto a acusada Simone Vasconcelos junto ao Banco Rural quanto nas reuniões junto a realizadas na empresa Bônus Bonval a empresa que promovia que promoveu parte das lavagens das quais os acusados João Cláudio Genu participou ao lado de José Janene assim considerada a definição desse plenário materializada na tabela da qual todos já têm conhecimento eu aumento a pena na fração de dois terços totalizando cinco anos de reclusão com mais 200 dias multa conforme determina o preceito secundário do tipo penal do artigo primeiro da lei 9.613 aplico torno definitiva essa pena de cinco anos de reclusão mais 200 dias multa e tendo em vista a necessidade de ressarcir os valores lavados pelos réus e prevenir a repetição do ilícito aqui detalhado e considerando ainda todas as circunstâncias levadas em conta para fixação da pena eu eu decreto as sanções previstas nos artigos sétimo da lei de lavagem e 91 e 92 do código penal decretando o seguinte a perda em favor da união dos bens direitos e valores objeto do crime bem como a interdição ao exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza e de membro de conselho de administração ou gerência das pessoas jurídicas mencionadas no artigo 9º da lei da lei 9.613 é como voto indago o ministro revisor como não vota nem o ministro revisor nem o ministro Rosa o ministro Toffoli e o ministro Marco Aurélio que não votam ministra Fux senhor presidente eu voto inclusive acompanhando na atenuante do artigo 65 inciso 3 ministro Gilmar carmen ministra carmen ministra carmen presidente eu totalizava na minha contagem 4 anos e 8 meses que se aproximam de vossa excelência a razão pela qual acompanho vossa excelência ministro Gilmar presidente eu fixei a pena base em 3 anos não reconheço a atenuante e aplico o aumento de 2 terços tal como nós estabelecemos com critério genérico aqui no plenário portanto chegando a pena de 5 anos 200 dias multa 5 anos 5 anos 5 anos sim mas eu não reconheço na aplica atenuante na aplica atenuante como voto a excelência ministro senhor presidente eu eu estabeleço a pena base nos moldes fixados por vossa excelência portanto em 3 anos e 6 meses isso corresponde a 42 meses não aplico a atenuante pelas razões que já expus nos votos anteriores faço incidir a causa de aumento de 2 terços por força do nexo de continuidade delitiva 2 terços de 42 meses correspondem a 28 meses portanto pelo meu cálculo a pena definitiva que eu imporia seria de 5 anos e 10 meses mas tendo em vista que ela se aproxima daquela estabelecida em caráter definitivo por vossa excelência senhor presidente eu apenas com essa ressalva de que não faço incidir a circunstância atenuante eu acompanho vossa excelência e defino a pena de 5 anos e mais os 200 dias multa esta apenas fixada por troclamo o resultado fixada a pena de João Cláudio Genu pelo crime de lavagem de dinheiro em 5 anos de reclusão mais 200 dias de dias multa passo passo ao exame das penas do réu do réu Jacinto Lamas inicialmente quanto ao crime quanto ao crime de formação de quadrilha em razão do empate na votação o plenário decidiu absolver o réu eu passo em seguida ao crime de corrupção passiva o item 6.2 vírgula 6.2 artigo 317 do código penal a pena que é de 2 a 12 anos deve ocorrer a mesma situação anterior o réu Jacinto Lamas foi partícipe dos crimes praticados pelo acusado Valdemar Costa Neto sua sua culpabilidade é menor que a do réu Valdemar Costa Neto autor dos crimes que Jacinto Lamas auxiliou materialmente a cometer contudo não se cuida de reprovabilidade ínfima pois Jacinto Lamas atuou de modo intenso e reiterado para o recebimento de dinheiro a título de propina pelo presidente e líder do partido liberal contribuindo para o propósito criminoso que culminou na comercialização do mandato parlamentar o acusado não apresenta antecedentes criminais a sua conduta social e a personalidade também não permitem exacerbar a pena base Jacinto Lamas partilhou dos motivos que conduziram a prática dos crimes de corrupção passiva pelo réu Valtemar Costa Neto e são extremamente graves como demonstrado ao longo do meu voto na fase cognitiva o réu Jacinto Lamas pretendeu contribuir para a mercantilização do exercício da função parlamentar do seu correu e o aluguel entre aspas permanente do partido liberal auxiliando direta e materialmente na institucionalização de práticas antirepublicanas republicanas no seio do poder do poder legislativo são motivos que violam frontamente os mais caros e importantes princípios sobre os quais se apoia o edifício republicano nacional as circunstâncias do crime também são desfavoráveis ao réu na condição de tesoureiro do partido liberal Jacinto Lamas recebeu recursos milionários em espécie em Brasília em Belo Horizonte e em São Paulo e entregava os elevados montantes ao réu Valdemar Costa Neto em modo de execução que revela a complexidade do planejamento criminoso e o grau de conluio de Jacinto Lamas com o acusado Valdemar da Costa Neto no caso Jacinto Lamas contribuiu para que Valdemar empregasse o seu mandato parlamentar para obter somas milionárias em espécie em troca de apoio político possibilitando que o PL fosse transformado em legenda de aluguel portanto essas circunstâncias são mais graves do que as comuns do tipo genérico previsto no código penal para o crime de corrupção passiva que conduzem e conduzem à elevação da pena base as consequências dos crimes igualmente se mostram extremamente desfavoráveis uma vez que o auxílio prestado por Jacinto Lamas ao longo de vários meses no recebimento de milhões de reais pelo correu Valdemar Costa Neto não configura simplesmente um crime de corrupção passiva de consequências mínimas como em vários casos encontrados na práxis judicial cotidiana ao contrário o acusado contribuiu para a prática de um crime que produz lesões a bens jurídicos que vão além da administração pública tal como a concebemos ou seja ele atinge diretamente o regime democrático pluripartidarismo a separação e a independência entre os poderes todos inseridos na esfera de previsibilidade do acusado com efeito a corrupção de parlamentar para garantir o seu voto e os seus correligionários tem por consequência gravíssima lesão à democracia a qual é caracterizada exatamente pelo diálogo entre opiniões e visões distintas dos representantes eleitos pelo povo conforme ficou decidido pelo plenário em relação aos delitos imputados no capítulo 6 da denúncia aplica-se a pena estabelecida pela lei 10.763 de 2 de novembro de 2003 com efeito por ser o crime de corrupção passiva lógica e cronologicamente posterior ao delito de corrupção ativa a incidência penal é a mesma dos casos anteriormente julgados por isso e atento ao disposto nos artigos 59, 68 e 317 do código penal eu fixo a pena base em 3 anos tendo em vista a mínima de 2 anos eu entendo que incide atenuante mais uma vez aquela atenuante que foi rejeitada por maioria tendo em vista o fato de que Jacinto Lamas cumpria a ordem do parlamentar ao qual ele servia daí eu deduzo reduzo a pena na fração de um sexto o que leva a pena 2 anos e 6 meses de reclusão e multa no total de 100 dias multa ausentes outras circunstâncias eu torno essa pena definitiva deve-se repetir a mesma votação do item anterior se os fatos são anteriores se temos a pena então com a legislação anterior de um ano temos que fazer a mesma adequação eu não tenho aqui tudo indica pela fundamentação que se trata da mesma aqui Jacinto na confissão passiva eu digo o seguinte a prova nos autos que ele recebeu pessoalmente na agência do Banco Rural em Brasília em 16 de novembro de 2003 folha 130 131 do apenso 6 e portanto anteriormente a lei 10.763 de 12 de 11 de 2003 cuja redação elevou as penas como nós sabemos então ele recebeu dinheiro anteriormente não foi reconhecida então eu estou dizendo fazendo a mesma argumentação que para a consumação basta a simples solicitação recebimento e o resto e aí portanto me parece que incide de fato a lei anterior estou partindo da pena base da pena de um ano e fazendo um acréscimo depois a qual me referirei ainda não está na minha na minha hora de votar não é senhor presidente acho que sim já ah bom então então eu vou vou aqui fazer bem eu inicio inicio pelo crime de corrupção passiva não é estou dizendo então que a prova que ele recebeu dinheiro do Banco Rural em 16 de novembro de 2003 cito as páginas e portanto anteriormente a lei 10.763 faço aquelas considerações de ordem teórica entendo que o crime se consumou portanto antes da vigência da citada lei devem ser aplicadas as penas da redação primitiva do artigo 317 observo que o réu não registra antecedentes criminais também não existem elementos nos autos para avaliar a conduta social e a personalidade do acusado as circunstâncias os motivos e as consequências do crime e a culpabilidade no entanto revelaram que o réu não se esquivou de participar de um esquema de valores de recebimento de valores estabelecido por seus superiores hierárquicos na agremiação política de que fazia parte para praticar crimes contra a administração pública e também como no caso de Genu entendo que o réu utilizou-se várias vezes do mesmo modus operandi portanto estando ciente ou devendo estar ciente de que estava praticando alguma coisa anormal enfim fora do comum e entendo também que com esse modo de proceder ele permitiu que outros se enriquecessem ilicitamente as custas da réu pública por essas razões eu estabeleço a pena base em seis meses acima do mínimo legal ou seja um ano e seis meses de reclusão mais 15 dias multa passando a segunda fase da individualização da pena eu observo que não incidem agravantes nem atenuantes de maneira que mantenham a pena provisória um ano e seis meses de reclusão mais 15 dias multa na terceira fase digo que não existem quaisquer causas de aumento mas o ministro relator está mantendo também aquela causa de diminuição atinente à subordinação hierárquica não é isso ministro eu mantenho mas por outro lado eu não adoto a tese do mero exaurimento das práticas criminosas ocorridas até final de 2004 a prática criminosa iniciou em fevereiro de 2004 2003 e encerrou-se em final de 2004 eu mantenho a minha meu entendimento de que no caso incide a lei mais grave que foi editada em novembro de 2003 pois não então tal como sua excelência o relator para terminar eu entendo que está presente a causa genérica de diminuição da pena prevista no artigo 29 a parágrafo primeiro do código penal reduzo a pena em um sexto de maneira fixada em um ano e três meses de reclusão mais 13 dias multa penas que tornam definitivas para esse crime embora fosse enfim tivesse uma função de relativo relevo de certa expressão no partido o seu comportamento demonstrou a meu ver que cumpria ordens e por isso é que eu estou aplicando este esta causa genérica de diminuição da pena previsto no artigo 29 para o primeiro então eu exaspero o primeiro em seis meses e depois reduzo em um sexto repetindo então senhor presidente para fixá-la definitivamente um ano e três meses de reclusão mais 13 dias multa e neste caso também o valor unitário provisório de cinco salários mínimos e mais tarde eu evoluirei para chegar o mais próximo possível a vossa excelência senhor presidente no que tange a pena pecuniária é como voto por hora ministra rosa senhor presidente eu renovo os mesmos critérios que eu utilizei com relação a genu fixo como eminente revisor em um ano e três meses um ano e três meses três meses senhor presidente eu também vou renovar os critérios que eu adotei para João Cláudio genu só que dessa vez eu vou me adaptar já para chegar ao resultado majoritário mas apenas esclarecer mais uma vez apenas um ponto de vista com relação a essa atenuante genérica é que se o agente cumpriu ordens de terceiros a hipótese não é de prática de só menos importância na atividade delituosa a hipótese é mesmo dessa atenuante genérica e por quanto se ele cumpriu ordens de terceiros mas teve uma participação efetiva em todos os atos a participação dele não foi menos importante pelo contrário aqui foi enfatizado que ele teve uma participação importante mas houve esse esse fator externo eu relembro por exemplo que a jurisprudência destaca que na coação resistível porque se fosse resistível estaria excluída a culpabilidade na coação resistível embora pudesse o agente opor seus desígnios do coautor do coator é compreensível se lhe atenui a pena visto que a pressão externa influi na prática do delito que foi exatamente o que ocorreu alguma forma de pressão que influiu na prática do delito que faz incidir essa atenuante vossa excelência minha pena está fixada em um ano e oito meses mas para chegar-se a pena que se chegou a João Cláudio Nenu tem que necessariamente passar-se por um ano e seis meses então eu vou me filiar a essa coência da pena em um ano e seis meses que dá o resultado majoritário também presidente neste caso tal como no anterior eu peço bem a vossa excelência para acompanhar o revisor no que se refere a aplicação e portanto fixar a pena em um ano e três meses mas eu aplico a atenuante genérica e não o artigo 29 o que dá o mesmo resultado apenas a fundamentação é que muda esse Gilmar presidente eu tinha fixado a pena em dois anos e dois meses e também não tinha absorvido a atenuante genérica e tinha fixado a pena definitiva em dois anos e dois meses me parece que aqui há um elemento relevante nós estamos a falar pelos fundamentos inclusive que expendidos no voto de vossa excelência nós estamos a falar do tesoureiro do partido que atuava portanto e que viabilizava toda essa operação de modo que não me parece que isso deva ser subestimado agora na fixação da pena está fixando dois anos e dois meses dois anos e dois meses presidente entendo que a situação de Lamas é uma situação muito próxima da situação do Genú muito embora ele fosse realmente tesoureiro do partido outro seria um assessor gabaritado do partido e quanto a menor participação continuo convencido de que ela diz respeito a definição diz respeito a primeira parte do critério trifásico porque encerra reprovabilidade encerra a maior ou menor culpa daquele que participou da prática delituosa por isso acompanho o relator considerando inclusive o 29 conjugado com o 59 do código penal e fixo a pena em um ano e seis meses de reclusão que torno definitivo um ano e seis meses ministro eu peço vênia para acompanhar a dosimetria efetuada pelo eminente ministro Gilmar Mendes inicialmente justifico a aplicação ao caso do preceito sancionador anterior à edição da lei 10.763 2003 tendo em vista o momento em que o fato foi praticado anterior a novembro de 2003 na verdade ocorreu em setembro desse mesmo ano portanto quando ainda vigorava a redação anterior portanto confiro a aplicação ultrativa é um caso típico de ultratividade da norma penal que embora derrogada ainda continua a reger no plano penal porque mais favorável os comportamentos ocorridos sob a sua égide de outro lado senhor presidente com apoio dos próprios fundamentos que vossa excelência expõe em seu voto não vislumbro participação de menor importância deste réu em particular ao contrário como salienta vossa excelência o réu Jacinto Lamas partilhou dos motivos que conduziram à prática do delito de corrupção pelo réu Valdemar Costa Neto e pretendeu contribuir como observou a excelência para a mercantilização do exercício da função parlamentar de Valdemar Costa Neto e o aluguel permanente do partido liberal auxiliando direto e materialmente na institucionalização de práticas antirepublicanas no seio do poder legislativo de outro lado os elementos que compõem os fatores que configuram as circunstâncias judiciais a que alude o artigo 59 do código penal são todos fatores absolutamente contrários negativos desfavoráveis a este réu e como aqui salientou o eminente ministro Gilmar Mendes e vossa excelência também destacou isso em seu voto Jacinto Lamas não era um mero assessor ele era o tesoureiro do partido liberal e nessa condição como vossa excelência observou recebeu recursos milionários em espécie em Brasília em São Paulo em Belo Horizonte entregando esses elevados aliás elevadíssimos montantes ao outro litos consorte penal passivo o deputado federal Valdemar Costa Neto em modo de execução que revela a complexidade do planejamento criminoso e o grau de conlui e envolvimento de Jacinto Lamas com esse mesmo parlamentar Valdemar Costa Neto e um fato que é muito grave senhor presidente absolutamente desabonador do comportamento deste réu em particular Jacinto Lamas e vossa excelência observou bem contribuiu para que o deputado federal Valdemar Costa Neto empregasse o seu mandato parlamentar para obter somas milionárias em espécie degradando a agraniação partidária a que pertence possibilitando que o PL fosse transformado em legenda de aluguel daí a conclusão de vossa excelência no sentido de que as circunstâncias são mais graves do que as comuns para o tipo genérico do crime de corrupção passiva o que também justifica esta especial e particular exasperação da pena base é assim senhor presidente a mim me parece que se mostra mais proporcional e mais adequada a dosimetria penal efetuada pelo eminente ministro Gilmar Mendes e por isso peço vênia para acompanhar sua excelência e definindo e estabelecendo em caráter definitivo a pena deste réu em dois anos e dois meses consequentemente não reconheço consumada a extinção da punibilidade nós temos portanto três votos que ultrapassam dois anos um voto que fica em dois anos e seis meses e dois dois votos que fica são em dois anos e dois meses temos portanto uma maioria que leva a declaração da prescrição não é porque os que fixam em um ano e seis meses reconhecem a prescrição extinta a punibilidade pela prescrição essa é a proclamação com relação ao crime de ao crime de corrupção passiva eu passo ao exame do crime de lavagem de dinheiro hoje já sinto Lamas bem senhores ministros ficou faltando o voto do ministro Toffoli portanto eu postergo até o retorno de sua excelência unicamente com relação a essa a fixação da da pena que daí eu não retorno eu suspendo e vamos suspender por por trinta minutos trinta ou trinta trinta regimentalmente e observemos os trinta e a associação por trinta trinta